Governo Serrari, Centro Formação e Reflexia, Município Ainaro. Reportagem completa, Basti Noronha. Secretário de Estado, Formação Profissional no Emprego, CFOPE, Alarico do Rosário, Halao Sormuto, Roatordade, Município. Posto, Suco, Inclui Comunidade Suco e Tutu. Oriculia, Coneva Plano, Governo União, Atujari, Centro Formação. Nofate em Cafetária e Reflexia, Município Ainaro. Oriculia, Coneva Plano, Governo União, Atujari e Reflexia, Município Ainaro. O Tribunal Verso em Cafetária e Reflexia, Município A R$10,00, Rio de Janeiro e Reflexia, Juni PE Men şehit integro os nossos Obrigado. E aí tudo inclui linha sectoral de Sira e município Enaru. Próximo vice Enaru, Bastin Ronha, Nia Reportagem.